E aqui não tem o que fazer, faz colher e bordo o cabo A pessoa vem aqui pra poder curtir, pra poder ver Alguém na rua, bombom, inventa vídeo Tô eu aqui agora que nem uma palhaça, que nem Valdirene Com vassoura, com tudo Pra poder descer Nessa escada dela aqui pra rua, grava vídeo, é brincadeira Se eu tomar uma pedrada Boa tarde, amor Como é que cê tá? Já no estúdio de gravações Globo Com Rana Vichelli E Samara, do chamado Mas tá, bicha, quando vai ser hoje? Vai ser o quê? Eu peguei essa vassoura que eu vou barrer a rua Que eu vou limpar tudo Que meu nome é Valdirene Hoje vamos passando, olhando O tempo de dar uma pedrada A mulher, o que diabos, misericórdia Deixa a rua movimentada De bombom Oh, meu Deus Eu peguei essa vassoura aqui em cima Eu peguei essa vassoura aqui em cima Pra botar Anúncio não pode pular Anúncio não Não tem como pular anúncio Não pula os anúncio Gente, pelo amor de Deus Deca tá doente, gente É o dinheiro da saúde dela Meu Deus do céu Não pula anúncio não, gente Que perturbação de pular anúncio Não é, bicha? Fala Fala Eu não sei não Menina, você não tá preparada Vai ser aqui nesse ponto de ônibus O atraco vai ser agora Quando eu entrar nesse coletivo, viu? Quando eu pegar meu coletivo 2405 Você chegou primeiro, foi? Tu veio mais cedo Que olhei Você viu 13,5, minha filha Caso que eu levo Eu levanto pra tomar meu remédio Diz que só dá pra deficiente Ô, meu Deus do céu Eu tô aqui tão nervosa Tô aqui tão nervosa Já tinha perdido o costume, gente Desse negócio de gravação Não dá certo, não Com o bombô, vira um inferno Eu acho que por isso eu dei problema Vou colocar meu remédio Zé, tu tá fazendo unha ainda? Eu parei Que o meu alicate tá cego Ô, meu Deus Eu parei também Que eu peguei uma na unha Que ficou com a bicheira Desse tamanho Deus que me livre Foi, foi Eu tô fora Mas sabe o que é isso? Mosca Tem na mosca na tua casa? Que dá, não é? É, mosca na casa Mas eu vou botar remédio Bota Mas eu vou botar remédio Não encosta não, né? De jeito ou maneira Tu fez teus exames? Fiz Tu fez que deu o quê? Deu um diabete alto Meu Deus Deu quase pra mim a sete Foi Falei com esse negócio, gente De chocolate Tu comendo chocolate Não ia dar certo Mas eu tava agora comendo Só pipoca com açúcar Opa, isso Torrada Aqui na série da panela Da doença Deu um asfalto E essa picoleta Eu não lava direito Crê em Deus Que no areia Eu não confio Eu tô fora Se eu não me vi na panela Eu não frito nada Pra mim não deu Se eu não ver o bombril Sumir na minha mão Quero ver Eu vou me embora Eu amasso e jogo fora Mas eu tô comendo bombril agora Embora, gente Que tá vindo, ó O 6041 Eu tenho que pegar esse ônibus Senão eu não tenho mais como Meu coletivo da mão Bom dia, Iracema Bom dia, negatina Tá boa E aí, negona Você tá muito Você tá engraçada Despertou Graça Bom dia Graçinha Ela se arrumou toda Olha lá Já se arrumou toda Perturbação Viu, livuzia Olha pra isso Quer se casar, não é? O quê? Tu quer se casar, né? Eu vou achar, graça Eu vou achar O inferno Bom dia Bom dia, comunidade Porque aqui elas acordam assim Já todas arrumadas Pra descer E hoje é sábado Dia de feira Dia de fazer dinheiro Ai, ai Não te diga nada, viu? Mas e aí, tá boa? Dormiu bem? Tá com uma perturbação aqui de pipa Com uma infernação Eu não vou falar nada, não Para, não Me deixa em paz Ele quer discutir comigo Ele não entende Que eu, meu Deus Que eu sou nervosa Que eu venço em cima Daqui a pouco Tá com você Do tela da minha porta Bora, tchau Levanta, mulher Ei, levanta Procurar o que fazer É o inferno Viu? Eu vou tomar uma água Já tomou uma água Pra dar um sujo no rum Ô, meu Deus Ô, mano O Bruno tá aqui Vai, mas não vai Pega na mão de Jesus E solta de novo Uma hora tá Tomando mil Não sei quantos remédios Isso aqui é a vitamina Que ele toma, tá? De azepan Que ele toma Que é controlado Tá aqui com uma garganta Que não passa nem o vento Que é dirás de uma água Ô, minha Nossa Senhora Não tem nada, não Mas você não vai falecer Por causa disso, não Por causa disso Você não vai Juro que eu vou ligar Agora Porque eu tenho Comunicação celestial Vou ligar agora Porque eu tô sem dinheiro Pra pagar o DLD Pra poder falar com Deus A vida tá difícil, viu E aí, tu tá Tá no lugar, avô Velinho, o Davi pode ser tudo Amanhã quando joga Esse jamborandinho com Carmelha do campo Esse vestido vermelho dela Não tem pra ninguém A mulher acorda cedo Prestativa Limpa a casa Limpa tudo Olha pra isso Pode apagar Eu não vou apagar Eu não vou apagar Olha meu Deus Cadê? Corr doceiro Lavou os pratos Limpou a casa toda Brilhante Fez café Salada no final do mês Tá na conta, né? Que eu pago ela todo mês Graças a Deus Tu te levanta, diacho Tu vai procurar o que fazer, cão? Tu vai defender minha casa? O povo late O cachorro não tá nem aí O inferno Não te peguei pra isso não Não peguei você pra isso não, viu? Você tá pensando que você é Ralf Você fez sua cara, viu? Você se respeita pro seu lugar Que eu não sou de sua igual Eu boto pra você e faz fora Você e seu descendente Eu boto tudo pra fora Viu que aqui em casa É pra você proteger a casa Vai com medo, já! Aqui é assim, tem ó